O serviço é uma concessão pública, uma escola mesmo privada, ela precisa ser autorizada pelos órgãos competentes do Estado. Nas escolas privadas existe uma relação de cliente, mas essa relação não é com o aluno diretamente, essa relação é com as famílias, principalmente nas escolas de ensino básico. O cliente é o pai, que é quem é o provedor, o pai, a mãe, o responsável pela criança. Na relação com o aluno, essa relação é estitamente pedagógica, até porque o menor não tem nenhuma relação ou vínculo com a escola no que tange as relações mais comerciais, vamos dizer assim. É preciso ter, eu diria que discernimento, é preciso ter sabedoria para entender e para compreender essa dinâmica, que é um negócio. Mas é um negócio diferente. É preciso ter compreensão disso para que as coisas funcionem como tem que funcionar. Você, afinal de contas, presta um serviço de educação, você tem uma função social, que educar é uma função social, você tem uma função importante do ponto de vista da gestão da sociedade, você é importante nesse processo. Agora, objetivamente é preciso também ter a certeza de como essas relações funcionam do outro lado, com a família, junto aos responsáveis financeiros. Uma escola, uma empresa de educação, ela tem algumas particularidades. A primeira, é que para onde você se virar, o seu produto final são pessoas. São pessoas, os seus alunos, são as pessoas, os seus professores, os seus colaboradores, as famílias dos seus alunos. Então, uma empresa de educação, ela não pode jamais perder um referencial de que está atuando num processo fundamental de formação de seres humanos. Há particularidades que são diferentes de outras empresas. Você vai numa loja, você compra uma camisa e vai embora, você não tem vínculo. Mas eu garanto que você, os seus maiores amigos, você construiu na escola. Você tem uma história na escola que você estudou, você cria vínculos com pessoas, você se lembra dos seus professores, você se lembra dos seus diretores, você se lembra das pessoas com as quais você conviveu muitos e muitos anos de sua vida. Então, esses vínculos, eles não existem no outro tipo de negócio. É na escola que os alunos, como eu já lhe disse, constroem os melhores amigos, praticam esportes, conseguem as primeiras paqueras. Então, essa escola, ela é viva, ela é pulsante, ela é vibrante. Além do papel educativo, do ponto de vista da educação formal, de ensinar química, física, matemática, história, geografia e por aí vai, a escola tem também uma função de agregar pessoas, de fazer com que essas pessoas vivam dignamente, de fazer com que essas pessoas vivam de uma forma humana. Esse é um papel da escola, ensinar a viver. Ou melhor, eu vou corrigir, a conviver. Você tem que se preocupar até com o entorno da escola. Você tem que se preocupar até com a vizinhança. Por quê? Você não tenha dúvida que essa escola mudou na vida das pessoas que moram ao redor dela. Hoje, nós somos um, eu diria que um problema, para que essas pessoas cheguem em casa e saiam em determinados horários. Então, a gestão de uma escola, ela tem uma preocupação, ela tem que ter uma preocupação muito ampla. Ela se preocupa prioritariamente com a aprendizagem do aluno, com a formação do aluno. Ela se preocupa com o bem-estar dos seus colaboradores. Ela se preocupa com a estrutura física, porque é importante você se sentir bem no lugar onde você está. Você está num lugar que é limpo, que é organizado, que lhe oferece espaço e comodidade. É preciso que a gente tenha a paciência de entender que nós mudamos, por exemplo, o fluxo do trânsito nessa região. Hoje, você morar num prédio desse na frente do motivo, e entrar em casa e sair de casa, por volta das sete da manhã, por volta do meio-dia, das cinco da tarde, não é uma coisa muito boa. Então, nós temos uma estrutura de segurança, nós temos uma estrutura de apoio para agilizar o trânsito, para garantir a segurança das pessoas, para tentar minimizar esses efeitos que ocorrem mesmo. É uma relação de troca. A escola precisa acontecer. Não existe um país... Se você perguntasse a mim, caramba, o que você acha? Por que o Brasil não alcança um nível de desenvolvimento mais rápido do que o que tem alcançado? Por conta da educação. A educação no Brasil precisa avançar, porque senão o desenvolvimento não avança. Porque senão as pessoas vão ficar aí desempregadas, enquanto as vagas no mercado de trabalho existem. O sucesso só tem dois caminhos para acontecer. Um, que é o caminho lícito, é o trabalho. Outro é o caminho lícito, e este, um educador, não pode nem pensar em participar dele. Eu diria que aprendi com o meu pai que o pulo do gato ninguém ensina. Eu vou dizer só uma coisa, é preciso trabalhar muito. É preciso ter a paciência, a perseverança e a esperança. Mas o pulo do gato é meu.